Eu não consigo me esconder nesse amor Que de repente venho sem avisar Me fez o sol sair, me fez o céu brilhar E me fez sorrir pra nunca mais chorar Se eu te mostrar esse meu jeito que é E tantas vezes ninguém quis enxergar Só o tempo vai ser Você tem que acreditar, tem um amor maior Tudo pra te dar Eu não sou daqueles de jurar Mas eu prometo te querer Se no inverno esfriar Eu sou o seu verão pra te aquecer Já fiz de tudo, faço tudo por você Por você Opa, sou o Leandro aí da Rua 2, Jardim Nakamura Quero falar aí pro vocalista do Dose Certo O que ele tá achando de São Paulo Que certamente ele é carioca, né? E outra pergunta Rapaz Leide, o que você tá fazendo? Conheço você há mais de 20 anos Sempre gata com a cor do verão E minha mulher tá aqui do lado Vai ficar nervosa Beijo, beijo na esposa É o samba, né? É o samba O samba traz felicidade Quem tá feliz Fica de bem com a vida, né? Isso é de dentro pra fora Maravilhoso Obrigada pelo carinho, viu? Olha, eu particularmente criei, assim, um carinho, um amor muito grande pela cidade de São Paulo Até porque eu tenho feito, assim, muitos amigos, sabe? Muito respeito Acho que o Dose Certa vem me trazendo isso aí Assim, eu sou carioca da gema mesmo, né? Mas acho que São Paulo tem coisas que... Acho que eles podiam ter como exemplo lá no Rio de Janeiro, sabe? Pra gente ter uma cidade um pouco mais organizada Eu, às vezes, falo com o alemão, o alemão fala pra mim assim Não, eu acho que lá funciona melhor Eu digo, não, funciona melhor aqui Por exemplo, eu acho que o transporte público aqui funciona muito bem É lógico que em qualquer lugar pode ter problema Como aconteceu hoje na linha, né? Então, assim... Mas eu acho que o Rio de Janeiro, assim como o São Paulo É uma cidade maravilhosa Mas São Paulo tá se transformando na cidade do meu coração, viu? Com certeza Pode ter certeza que esse ano Dose Certa, velho É na Dose Certa Olha aí, ó Leandro da Rua 2, não é mole não Esse é o Leandro Aí, Chilão Brincadeira, hein? Leandro da Rua 2 O Chilão é o maior descobridor de talentos na plateia Ele é Se tem festa na quebrada, é pra lá que eu vou Osasco, Santo Amaro, Grajaú, São Mateus Na rola, vale, funk, tem back, tem sol E tem roda de samba, pra quem é dos meus Pode chegar, pode ver que só tem sangue e volta Mas chega devagar, que é pra dar uma bancada Já disse a Tereza, São Luís ou Capão É pouco tiro samba na minha quebrada Grupo Arte Ofício Queria saber como é que você se sente Vocês aí no fundo Sempre tocando pra essa galera da frente, tá ligado? E tipo assim, ninguém fez uma pergunta pra vocês Eu acho que vocês na frente aqui Sempre gente de grandes nomes aí na porta, né? E vocês sempre tocando pra galera E tipo assim, cada um que chega Vocês fazem o samba e não deixam apetar com a gente Responde aí, Feijão É sempre uma satisfação enorme Apesar de tudo, somos todos amigos da noite Já trabalhamos juntos Eu já fiz parte da família Dose Certa também Isso aí E hoje agora no Arte Ofício Junto com essa rapaziada E como falamos da outra vez A trilha da novela Sangue Bom É com o Fábio Luiz Salva de palmas aí Fábio Luiz Tá vendo? Tá vendo? Tem história Estamos sem muito Obrigado pela pergunta Obrigado a toda a família Dose Certa E todos os artistas que passam por aqui Pelo programa Roda de Samba Samba, Arte Ofício Tá bonito, tá gostoso E tá bonito, tá gostoso Tá bonito, tá gostoso E tá bonito, tá gostoso Como é que é? Como é que é? Diz aí, fala pra mim Como é que é? Diz aí, fala pra mim Diz aonde? Diz aonde você vai Coisa boa sempre O pagode é bom demais Na palma da mão Meu bem Diz aonde você vai Coisa boa sempre O pagode é bom demais Na palma da mão Meu bem Essa gatinha lá do morro Dança o samba legal Essa gatinha do gosfoto Dança o samba também Vai no passinho, miodinho O samba, ó que é legal Sonais, filhos pra O maracão, o alemão Só sei que na periferia O samba bem no geral E na balada, na cidade O seu bem, gente, tudo bem É igualzinho ao futebol Ele é paixão nacional E com o grupo da gente certa Não vai ter pra mim O carnaval de São Paulo Tem crescido muito Em quesitos principais Onde não eram especialistas No caso dos quesitos técnicos E o samba é um deles Até a maneira de julgar Eu durante muitos anos Não só como comentarista da TV Globo, mas até como colunista De sites, de blogs Eu sempre peguei muito pesado No julgamento de São Paulo Por achar que eles Anulavam o quesito, né Todo mundo ganhava 10 Então ou só tinha obra-prima Ou era tudo igual Era uma coisa complicada, né E acho que pelas conversas Pelas nossas declarações E até pelas conversas Com o pessoal da Liga O pessoal acabou mudando um pouco Isso, graças a Deus E já do ano passado Já houve um julgamento Um pouco mais Vamos dizer mais agressivo Mais primoroso Vamos dizer assim É difícil você falar Qual é o melhor samba de São Paulo A gente tem grandes sambas Pro carnaval desse ano Porém o grande samba Ele não é somente Aquela grande poesia Ou aquela grande melodia Que empolga e emociona É o que vai funcionar Pra escola trazer o título É o samba que vai funcionar Na avenida com harmonia Que vai emocionar Mas que vai contar a história E que vai fazer acontecer Eu quero é machucar na madrugada No pagode, na balada Até o sol Na hora certa Pinta a namorada Lodiguinha, lodiguinha, lodiguinha Eu vou te buscar Eu quero é machucar Eu quero é machucar Na madrugada Alô, 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 alô O meu pacote Na hora certa Pinta a namorada Me dá teu endereço Que eu vou te buscar Eu quero é machucar Na madrugada No pagode, na balada Até o sol Na hora certa Pinta a namorada Me dá teu endereço Que eu vou te buscar Eu quero é machucar Na madrugada No pagode, na balada Até o sol Na hora certa Pinta a namorada Me dá teu endereço Que eu vou te buscar Eu vou te buscar